Luto e tristeza, morte terrível, pessoal, acaba de ser confirmada agora nestas últimas horas e atinge e afeta um querido que com certeza deixará grandes saudades em nossos corações. Este cantor faleceu e sua família agora está devastada após essa perda que ocorreu de maneira terrível. Eu já te conto todos os detalhes e te revelo que cantor é esse que infelizmente acabou falecendo. Temos informações também, pessoal, que afeta diretamente a famosa apresentadora Eliana. Chega neste momento, chega agora, pessoal, esta notícia na qual acaba envolvendo diretamente a famosa artista. Eu já trago todos os detalhes. Além disso, nós temos uma informação que atinge diretamente o apresentador Luciano Huck. Chega agora uma notícia urgente, uma notícia às pressas, na onde acaba envolvendo diretamente o famoso artista. Essa e muito mais notícias você confere agora. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Neste domingo, dia 14, Luciano Huck apresentou um Domingão mais enxuto devido às transmissões das finais da Eurocopa e da Copa América. A programação foi ajustada para acomodar estes eventos com a Eurocopa começando às 16h e a Copa América originalmente marcada para as 21h, começando às 22h15. A segunda parte do Domingão teve cerca de uma hora de duração e terminou às 18h. O programa corria o risco de não ir ao ar caso a partida entre Espanha e Inglaterra tivesse ido para a prorrogação e os pênaltis. No entanto, o jogo terminou no tempo normal com a vitória da Espanha por 2x1. Um dos destaques do Domingão foi o quadro Lata Velha, exibido antes da partida de futebol das 16h. Este segmento histórico, presente desde os tempos do caldeirão do Huck, contou a história de seu Zé, que desejava reformar seu carro antigo. O corcel do participante foi totalmente renovado. Luciano Huck mostrou o resultado final do carro, reformado e ainda presente ao seu Zé com uma engate para o veículo, permitindo-lhe transportar os abacaxis que vende. A plateia aplaudiu calorosamente o momento. Seu Zé, um homem simples e de poucas palavras, foi questionado por Luciano Huck se havia gostado mais do corcel ou do engate para os abacaxis. O participante ficou sem palavras e disse, Então eu te faço uma pergunta única. O senhor está feliz? Perguntou o apresentador. Seu Zé respondeu prontamente que sim, que estava feliz. Luciano Huck encerrou o quadro com um abraço no participante, agradecendo-o emocionalmente. O segmento Lata Velha é conhecido por sua capacidade de emocionar tanto os participantes quanto a audiência. A história de seu Zé foi mais um exemplo do impacto positivo que o programa pode ter na vida das pessoas, demonstrando a importância de pequenos gestos de generosidade e também de carinho. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo Luciano Huck? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, desde o anúncio da contratação de Eliana pela Globo, rumores surgiram nas redes sociais sobre uma possível rivalidade entre Eliana e Tati Machado. Internautas especularam que as duas disputariam projetos futuros da emissora. Cansada dos boatos, Tati resolveu esclarecer a situação em uma entrevista ao portal de notícias UOL, negando qualquer clima tenso nos bastidores do programa Saia Justa, exibida no GNT. Eliana será uma nova integrante do programa, contribuindo para as discussões sobre diversos temas. Tati Machado enfatizou sua amizade com Eliana, elogiando-a como uma referência e uma mulher forte e resiliente, com uma carreira brilhante. Ela expressou sua felicidade em trabalhar com Eliana e garantiu que o ambiente nos bastidores é o melhor possível. Tati destacou que Eliana é ainda mais interessante nos bastidores do que na frente das câmeras, contrariando os rumores negativos nas redes sociais. Segundo Tati, a chegada de Eliana a Globo tem sido tranquila, com Eliana mostrando um bom conhecimento sobre a equipe e os colegas. Tati Machado mencionou que Eliana já conhecia seu trabalho e a acompanhava, o que facilitou na integração de ambas. Elas já tiveram muitas conversas, inclusive sobre infância, fortalecendo a amizade entre elas. Tati garantiu que a colaboração entre as duas está sendo muito positiva e que a troca de experiência tem sido enriquecedora para ambas. A apresentadora finalizou ressaltando que o início de trabalho de Eliana na Globo está sendo harmonioso e promissor, desmentindo os rumores de rivalidade e destacando a parceria e amizade crescente entre elas. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Eliana? Qual é sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de Notícias Terra, Um cantor bastante respeitado e querido, de 35 anos, faleceu na noite deste último domingo, dia 14, após sofrer uma descarga elétrica, enquanto se apresentava em um hotel em Salinópolis, no Pará. Testemunhas relataram que o artista estava no palco quando foi abraçado por uma pessoa molhada, o que resultou na descarga elétrica fatal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Salinópolis e as pessoas presentes no show estão sendo ouvidas para ajudar na apuração dos fatos. Colegas da banda confirmaram o falecimento através de seus perfis no Instagram. Infelizmente, pessoal, um amigo que estava junto expressou sua tristeza com uma mensagem dizendo, Ainda sem acreditar, a vida realmente é um sopro. Vá em paz, meu amigo, disse ele. O hotel onde ocorreu o incidente também lamentou o ocorrido nas redes sociais. Em um comunicado, o estabelecimento informou que o cantor recebeu todo o suporte necessário e que está à disposição da família e das autoridades para colaborar com as investigações. Os comentários na postagem do hotel foram bloqueados. O comunicado do Hotel Solar expressou profundo pesar pela perda e destacou o empenho em prestar apoio à família do cantor. O hotel também reafirmou seu compromisso de cooperar com as autoridades para esclarecer o incidente. Abre aspas, Nossos pensamentos e condolências estão com a família e amigos neste momento, afirmou em uma nota enviada. O velório pessoal dele teve início neste último domingo, dia 14 às 15 horas, e se encerrou nesta segunda-feira às 9. O local do sepultamento não foi divulgado, respeitando a privacidade da família neste momento difícil. Infelizmente, veio a falecer o famoso cantor de sucesso, Ayres Sasaki, de 35 anos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos e agora vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, Daniel aprendeu a tocar violão ainda muito jovem e rapidamente se destacou no cenário da música sertaneja. Além de sua carreira musical, ele se aventurou no mundo da atuação participando de filmes como Xuxa Requebra, em 1999, Didi Ocupi do Trapalhão, em 2003, O Menino da Porteira, de 2009, e na novela Paraíso, de 2009. O cantor também apresentou programas de televisão como Planeta Xuxa, de 1998, e Amigos Sucessos, de 1999, e foi técnico do Talent Show The Voice Brasil, entre 2012 e 2015, retornando ao posto do The Voice Mais em 2021. Em uma revelação emocionante, Daniel compartilhou que sua grande parte de sua fortuna foi destinada a projetos sociais e iniciativas de apoio a comunidades carentes. A decisão, segundo ele, foi motivada pelo desejo de retribuir o carinho e apoio que sempre recebeu de seus fãs ao longo de sua carreira. Abre aspas, Sempre recebi muito amor e apoio do público. Decidi que era hora de devolver um pouco deste amor, ajudando quem mais precisa, declarou o cantor. Os projetos sociais apoiados por Daniel incluem desde a construção de escolas e hospitais em regiões carentes até financiamentos de programas de alimentação e capacitação profissional. O impacto de suas doações tem sido significativo, proporcionando melhores condições de vidas para inúmeras famílias. A revelação sobre o destino de sua fortuna gerou uma onda de admiração e respeito entre os fãs e público em geral. Abre aspas, Daniel é um exemplo de humanidade e generosidade, comentou um seguidor nas redes sociais. Ele sempre foi uma pessoa incrível, mas essa atitude mostra o quanto ele se preocupa com o próximo de si outra pessoa. Descubra a verdade por trás da surpreendente revelação de Daniel sobre o destino de sua fortuna. A atitude generosa do cantor não só demonstra seu caráter, mas também serve como inspiração para muitos. O comprometimento de Daniel com projetos sociais e sua dedicação em ajudar comunidades carentes são um testemunho de sua integridade e amor pelo próximo. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre o famoso artista? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Ofuxico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT se pronunciou sobre o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O americano estava fazendo um discurso em Butler, na Pensilvânia, quando se tornou alvo de um atentado. Em suas redes sociais, Lula afirmou o seguinte, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável, disse Lula. Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara, também condenou o ataque. A Câmara dos Deputados, Casa do Povo e da Democracia repudia com veemência qualquer ato violento, como o que atentou contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. As divergências se resolvem no voto da maioria e na vontade do povo, declarou Lira. Durante o discurso, em um comício eleitoral, agentes do serviço secreto retiraram Donald Trump às pressas do palco após uma série de disparos. Trump foi escoltado para o carro de sua comitiva, segurando a orelha direita, que parecia estar sangrando. Stephen Chunk, porta-voz do ex-presidente, afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos estava sendo examinado naquela hora e estava bem, sem fornecer mais detalhes. O promotor público local, Richard Gonder, informou ao Washington Post e à rede social X que o atirador, cuja identidade não foi revelada, morreu assim, como um espectador do comício. Outra pessoa está em estado grave. As autoridades continuam investigando o incidente para determinar a origem e a motivação dos disparos. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a próxima notícia. Uma informação acaba ganhando destaque e envolve diretamente a nossa querida Paola Oliveira, atriz de enorme sucesso. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, a traição de Yuri Lima com Isa movimentou intensamente as redes sociais nos últimos dias. O jogador do Mirasol, clube da Série B, traiu a cantora que estava grávida de sua primeira filha, Nala. Desde então, o assunto dividiu opiniões nas redes sociais. Durante uma conversa com o programa Fofocalizando, a atriz, Paola Oliveira, se revoltou ao falar sobre o caso. O programa de fofocas do SBT invadiu a estreia VIP do espetáculo Cristal do Cirque do Solele, no Rio de Janeiro, onde o repórter Foquito quis saber o que as pessoas fariam se fossem traídas. Ao ser abordada, Paola Oliveira respondeu que iria tratar do assunto diretamente com Isa. Paola Oliveira, que atualmente namora o cantor Diego Nogueira, se mostrou incomodada com a pergunta e disse, abre aspas, Nossa menino, que coisa, eu vou falar com a Isa, mas não é aqui, não vai ser com ela, beijos para vocês, disse ela. Pouco depois da situação ganhar grande repercussão na internet, Isa usou as redes sociais para tranquilizar seus fãs e seguidores. A cantora mandou um recado em seus stories agradecendo o apoio. Isa, pessoal, em sua mensagem aos fãs, conhecidos como talismãs, expressou surpresa e gratidão pelo apoio. Ela disse, abre aspas, Meus talismãs, eu não sabia que tanta gente me amava, que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou, porque todo esse carinho e amor merecem o meu amor também. Vocês me fazem forte, mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos e diálogos, vídeos e desabafo. Pode ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês, disse ela. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essa resposta de Paulo Oliveira pelo fato dela ter sido grossa assim com o repórter? Você acha que foi indelicada a pergunta dele ou ela que foi indelicada? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento, nós acabamos de receber uma informação que acabou ganhando destaque envolvendo o Celso Portioli. Isso porque, pessoal, segundo as informações apuradas e divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, desde que Eliana deixou o SBT no final de junho, a emissora de Silvio Santos começou a fazer algumas movimentações, especialmente em sua grade de domingo. Com a saída da apresentadora, Celso Portioli, que comandava o Domingo Legal por quatro horas, passou a ter sete horas de tempo de tela. Embora esta mudança tenha sido recente e apresentado bons resultados, o SBT está estudando fazer uma nova modificação. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, a emissora pretende, no próximo ano, reduzir a duração do Domingo Legal para o tempo que era anteriormente, a fim de não desgastar a imagem do famoso apresentador. É importante destacar ainda que a nova reestruturação com Celso Portioli e Patrícia Abravanel no comando tem mostrado resultados até maiores do que os anteriores. No entanto, o canal acredita que é necessário ajustar novamente a grade. A decisão não tem relação com o desempenho do apresentador que é considerado capaz de lidar com as horas adicionais, mas reconhece que, a longo prazo, o horário é bastante pesado e desgastante. A previsão é que esta redução aconteça até março do próximo ano e, para isso, o SBT já desenvolveu uma nova ideia com uma nova apresentadora. Uma fonte do jornalista Alessandro Lobianco confirmou que Sabrina Sato continua no radar da emissora de Silvio Santos como uma opção para ocupar o espaço. Vale lembrar que Sabrina Sato, atualmente contratada pela Globo, estava como jurada do programa The Master Singer. Ela guardava uma atração para comandar dentro da emissora, mas esta possibilidade parece ser cada vez mais distante. Uma das justificativas do canal carioca é o excesso de apresentadores que dificulta a distribuição de programas para todos. No momento, Sabrina Sato está no Japão gravando a segunda temporada do programa Essa Eu Quero Ver para o Fantástico. Esta nova fase na carreira de Sabrina Sato pode abrir portas para uma mudança significativa, especialmente se o SBT decidir incluí-la em sua grade dominical. A situação ainda está em desenvolvimento, mas as movimentações indicam o interesse contínuo em trazer a apresentadora de volta à emissora de Silvio Santos. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Sobre toda esta notícia? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora, pessoal, vamos para a próxima notícia deste vídeo que acabou ganhando destaque. Neste momento, nós recebemos uma notícia, nós recebemos uma informação às pressas na qual o pessoal acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Essa informação ganha destaque e foi confirmada pelo site de notícias UOL. Isso porque Rodrigo Faro, pessoal, está enfrentando críticas após revelar que suas filhas estudam no Colégio Mackenzie, uma instituição de elite em São Paulo. Em uma participação no Marçal Talks, há cerca de duas semanas, Faro justificou a escolha da escola, dizendo que queria ensinar humildade às filhas. Ele afirmou que, apesar da escola ser de elite, desejava que as filhas tivessem contato com colegas de diferentes origens, incluindo aqueles com bolsas de estudos e filhos de funcionários, promovendo igualdade e humanidade. Abre aspas. Aí o pessoal fala, coloca seus filhos na escola que forma líderes. Não, de jeito nenhum. Qual vai ser a conversa? Qual o helicóptero que seu pai tem? Qual o barco? Não, eu quero ela em uma escola que na mesma sala tenham crianças com bolsa de estudos, filhos de funcionários, porque são todos iguais. É esse tipo de ensinamento. É o principal deles. A humildade, explicou Rodrigo Faro. As mensalidades do colégio Mackenzie variam de 3.100 a 4.100, dependendo da idade do aluno. Rodrigo Faro tem duas filhas em idade escolar e uma filha mais velha que já está na faculdade. Ele também compartilhou que a filha mais velha, Clara, prefere omitir o sobrenome Faro para evitar ser associada à sua fama, optando por usar o sobrenome Viel. Abre aspas. Minha filha mais velha tem até vergonha quando fala o sobrenome dela. Às vezes ela não fala Clara Faro, ela fala Clara Viel. E eu entendo, ela não quer, disse Rodrigo Faro. Clara explicou ao pai que deseja conquistar suas próprias realizações pelo talento e esforço pessoal, sem depender da influência de ser filha de Rodrigo Faro. Abre aspas. Outro dia ela disse, Pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha. Eu quero conquistar as coisas pelo meu talento e pelo que eu aprendi. E é exatamente isso, acabou concluindo Rodrigo Faro. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda esta situação? Deixa aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. E agora já vamos para a próxima notícia.